Olá, pessoal! Começa agora mais um EscritaCast, o seu podcast de dicas de escrita de ficção! E aí, pessoal? Eu sou o escritor Newton Nitro! E eu sou o escritor Carlos Rocha! E começa agora o nosso EscritaCast, esse é o primeiro EscritaCast, o seu podcast de dicas de escrita de ficção! E, primeiro, vou apresentar aqui o meu grande amigo, o escritor Carlos Rocha! Apresenta você aí pro pessoal, Carlos! Então, pessoal, sou o Carlos, eu já escrevo há um bom tempo, acho que pra mais de 25 anos. Então, comecei ali, né, meio assim, sem noção, mas fui pegando o jeito e estudando, pegando, assim, sempre cursos e fui vendo a importância dessa coisa de estudar a escrita de ficção. Meus livros melhoraram muito. De uns anos pra cá, a partir de 2014, eu comecei a publicar meus livros no Watchpad, na plataforma. Já em 2015, um livro meu ganhou um prêmio, Olhos Negros, que é uma série de fantasia sombria, né, de um universo que chama Terra das Nove Luas. Eu sou também, assim, venho dessa coisa do RPG. Esse universo, ele nasceu também de mesa, de RPG, eu fui tirando ali, a gente vai sugando tudo que é de melhor que acontece no jogo. Não dá pra aproveitar tudo, porque tem muita coisa trash no jogo de RPG, mas a gente aproveita o que tem de melhor e põe nos livros. E agora, esse ano, ganhei um outro prêmio também lá na plataforma, um livro de ficção científica pelo Nomult, que é mais fantasia do que ficção científica, mas ele ganhou na categoria de ficção científica, também vem de ideias de RPG, né? E estamos aí nessa estrada, a gente tem a vontade de passar um pouco dessa experiência nossa aí pra vocês, né? E o Carlos Rocha também é o autor do Homem Café, que é um grande sucesso no Watchpad. Ah, é verdade. Exatamente. Esse personagem é uma loucura, eu escrevi um conto, que era assim, chamava A Morte do Homem Café. E eu já matei, eu falei assim, não vou escrever isso nunca mais, era só uma brincadeira. Mas o pessoal começou a ler, muita gente pedindo mais e mais, aí eu falei assim, ah, todo super-herói morre e depois volta nos quadrinhos, né? Então, aí eu continuei, comecei uma série, o Retorno do Homem Café, e assim foi. E a coisa foi crescendo, teve gente que se interessou, agora a gente já tá produzindo um HQ, vai lançar no FIC agora em 2020. E também eu vendi os direitos pra fazer uma série de TV, filme de animação, joguinho, vai ter tudo do Homem Café, vão tomar muito café aí, vai ser bacana demais. Massa! E ao longo dos episódios a gente vai falando, a gente vai contar muito das nossas experiências na escrita, né? E eu conheço o Carlos desde lá dos anos 90, tá? Desde o início dos anos 90, ele é da comunidade aqui de RPG de Belo Horizonte, dinossauro do RPG, é gurpeiro, eu comecei como gurpeiro também. Ele é gurpeiro de raiz, né? Até hoje estamos aí jogando direto. Até hoje joga direto e ele também já fez, já trabalhou também com videogame, é que nem eu, já mexeu com tudo, né? Eu já sei que você já fez roteiro pra videogame, já fez cenário, né? E eu aqui, então, pra quem tá escutando esse primeiro Escrita Cash, eu sou o tio Nitro, o Newton Nitro, eu escrevo desde sempre, desde pequeno, né? Já tenho vários livros aí publicados e Necrôpia, já faço cenário de RPG, livro de RPG, o Diabo A4, mas o meu último, né? Que eu tô aí na campanha do Marchand, é o Legião, a Era da Desolação, que é um cenário de fantasia sombria, né? Medieval para jogos de RPG e ele é multissistema, mas ele foi feito especialmente pro sistema Old Dragon, sistema Old School de RPG, mas ele é também multissistema e ele é o cenário de uma trilogia de romances, que o primeiro romance, é a trilogia Legião, que o primeiro romance, Marca da Caveira, deve sair nesse ano, 2020, né? Os outros dois romances já também já estão escritos, pelo menos a primeira versão deles. Essa é a minha obra máxima, né? Eu levei seis anos para escrever os três e principalmente o primeiro romance foi junto com a desenvolvimento do cenário. Mas antes eu já tenho outros livros, já ganho os prêmios aí também lá na faculdade, prêmio de literatura lá em São Paulo, as revistas aí, né? Mas o que interessa é o presente, gente, compra o meu livro Legião, tá aí na área, tá doido demais, muita gente elogiando, várias resenhas, pessoal curtindo a beça, tô feliz da vida. E na escrita do Legião, foram seis anos de muita ralação, onde eu tive a necessidade de dar um upgrade nas minhas técnicas de escrita. E aí eu estudei muito, ralei muito e fui compartilhando aqui no meu canal no YouTube, o Newton Nitro, né? Fazendo vários vídeos com o que eu ia aprendendo, para a gente ir aprendendo junto. E olha, foi muita coisa legal, aprendi muita coisa legal, que eu senti a evolução na hora, né? Da minha escrita e a gente está aqui, eu e o Carlos, para compartilhar com vocês e ajudar quem está começando, escritor iniciante, escritor veterano que queira aprender algum truque novo, né? E escritor iniciante, para poupar o sofrimento, né? Para vocês chegarem rapidamente num nível assim, que a gente chama doido demais de escrita, quando o camarada já suou sangue no teclado, no caderno, e você chega naquele ponto, você fala assim, ok, agora já não tenho mais medo da página em branco. Quando você chegar nesse ponto, você já subiu de nível na escrita, mas o medão da página em branco sempre vem, tá? E é, inclusive, uma das coisas que a gente aprende para escrever é que nunca acaba. E a gente sempre está aprendendo coisa nova, e todo livro novo é um novo desafio, e parece que você esquece tudo quando você começa o livro novo, e aí começa tudo de novo, toda desgraça, toda alegria, né? Porque o livro, escrever livro, a gente tem duas alegrias quando a gente escreve o livro. Quando você começa, que é aquela euforia, e quando você termina? Porque o durante, a desgraça, é a sofrida. Tem hora que você acha que você não vai dar conta, e tem hora que você para no meio, eu tenho vários livros, o Carlos também deve ter vários livros no cemitério lá dele, eu tenho vários livros no meio, cinco anos no meio, né? E hoje, o tema de hoje é exatamente esse, começando a escrever, né? Então, qual a dica para você começar a escrever? Qual que são as suas dicas, Carlos, para quando a gente está começando a escrever? Quem quiser, quem está afim, fala assim, nossa, eu sou doido para escrever, para virar escritor e tal, escrever vários livros. O que você acha disso? Olha, eu acho assim, tem uma coisa que é interessante, porque a gente está aqui falando que vai dar dicas e truques, e tem estudo e técnicas. Mas, por outro lado, não... Tudo é bullshit! É, tudo é bullshit! Com técnica, com estudo, com esses mecanismos, tá? Sabe por quê? A gente nasce forjado na história, a gente escuta lá desde criança, chapeuzinho vermelho, não sei o quê, depois a gente vai ver televisão, ver filme, chega uma hora que você vai ler quadrinho, vai ler livro. Cara, a gente história o tempo todo, então, eu tenho certeza que, mesmo que você nunca escreveu nada, você sabe o seguinte, que história tem personagem, que tem conflito na história, sabe o que é início, meio e fim, sabe? Que tem antagonista. Essas coisas, intuitivamente, a gente já sabe. Claro que você vai pegando técnicas, a gente vai organizando melhor esse conhecimento, como é que são estruturas de história, né? Tem todo um estudo sobre isso, que vem desde lá da Grécia Antiga, né? Aristóteles e tal, esses caras todos fizeram teorias sobre drama e história, ficavam naquela época não de literatura, mas era teatro, né? Mas isso aí tem tudo, tem todas essas técnicas, mas você já sabe. Então, você pode sentar e escrever, sabe por quê? Escrever é uma outra coisa que, assim, você pensa assim, ah, o médico estuda não sei quantos anos antes de começar a profissão, o engenheiro. Escritor é a mesma coisa, você não vai escrever e seu primeiro livro vai ser o best-seller mundial, o melhor livro do mundo. Tem que ser realista, muito difícil acontecer isso. Pode acontecer? Sei lá, pode até acontecer, mas não é o normal, né? Mas, ou seja, você vai escrever. E a prática de escrever um conto, outro conto, um livro que não deu certo, parou na metade, mas tentar terminar, é isso que vai te levar a escrever cada vez mais e melhor e construir um ofício, né? A escrita é como se fosse uma coisa, assim, um ofício artesanal. Tipo, esses mestres artesãos levam anos para aprender a fazer um determinado tipo de peça, né? Outro dia eu estava vendo um documentário só mostrando esses mestres artesãos do Japão. Quantos anos os caras levam lá aprendendo a fazer um tipo de peça que é super, aquelas cerâmicas e tal. A escrita é a mesma coisa, você tem que fazer, olhar para o que você fez, mostrar para alguém, a pessoa vai te falar, nossa, está ruim. Não, está legal, isso eu gostei. E aí é nesse processo que a coisa acontece. Então você pode começar, porque você já tem um conhecimento intuitivo inicial, mas vai ter mais dicas. Por exemplo, se a gente está falando que escrever, mas escrever é livro, né? Então você tem que conhecer esse objeto. Então ler muito, conhecer muito os livros. Tipo assim, se você fosse construir um barco do nada, nunca subiu num barco, nunca velejou, como é que você vai construir um barco? Não vai. Então você tem que ler muito. Se você tem um gênero que você pretende ler, escrever, então é, ah, eu quero escrever horror, eu quero escrever ficção científica, romance, seja lá o que for, fantasia, leia muito esse gênero. Não só ele, mas você tem que conhecer o que você vai escrever, né? É, e a primeira coisa para começar a escrever é o seguinte, por que você quer escrever? Se pergunte. Por que? Qual que é o seu objetivo? É expressar? É botar o que está na sua cabeça, no papel? Porque eu acho, eu penso, que escritor mesmo, entendeu? Ele não tem outra escolha. Ele tem que escrever, senão ele fica doido. Eu sou assim. Eu se eu não escrever, eu fico doido. Porque é muita coisa na minha cabeça. Nunca fica lá pressionando, assim, na minha cabeça. Então eu tenho que botar no papel. Nem que você, pode nem virar história, mas ele tem que sair, de alguma forma. Para mim sai, ou no papel, ou no RPG, porque no RPG a gente cria história em real time, né? E aí é uma forma que eu também, eu consigo extravasar a minha imaginação. Mas existem várias outras motivações para a escrita. Então, primeira coisa, por que você está querendo escrever? Então se pergunte. O que você está querendo escrever? O que você quer? Você quer provocar no leitor aquilo que você sente quando você está lendo um livro? Você quer ter esse poder? É um motivo. Uma motivação. Sabe por quê? Porque a motivação, ela não pode ser só exterior. Ela tem que ser interior. Porque senão você não vai aguentar não, cara. Ou menina, ou mulher, ou todo mundo, pessoas, ser humano. Você não vai aguentar não. porque é pauleira. Se você quiser encarar para valer e virar escritor profissional, e viver de escrita, ou então virar a parte principal da sua vida, é punk. É pauleira. Principalmente a gente que escreve historinha. Diferente de quem escreve monólogo interior, ou então faz algumas viagens literárias. Mas aí é outro barato, outra viagem. Mas aqui a gente trabalha com escrita de ficção, historinha. Começo, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem. Sim. Mas é pauleira. Vai ter hora que você vai achar que está uma porcaria. Vai ter hora. Vai ter essa hora. Eu garanto, todo mundo, eu já assisti entrevistas com trucentos escritores. todos falam a mesma coisa. Tem hora que você olha, Fitzgerald, até os grandes mestres. Tem hora que você olha e fala assim, nossa, isso aqui está uma bosta. Está uma porcaria. Não quero mais mexer com escrita na minha vida. Vai chegar esse momento. Então, a motivação tem que ser por dentro. Tem que ser de dentro. Tem que vir do seu coração. Especialmente. Especialmente. Você tem que escrever para você. É isso que eu queria dizer. É, eu vou concordar com você e te contar um pouco também como é que foi a minha motivação inicial. Mas, antes disso, uma coisa que eu vi que achei muito interessante, que em casa bem com o que você estava falando, que assim, você não vai pegar um monte de ovo cru e farinha, botar na boca e falar assim, nossa, esse bolo que eu estou fazendo está uma droga. Está uma porcaria esse bolo. Porque ele não está pronto ainda, velho. Você não terminou de misturar, você não elaborou, não botou no forno para ficar pronto o bolo, entendeu? Então, muitas vezes, a gente está escrevendo um livro, está no primeiro manuscrito. A primeira versão, ela está meio que uma porcaria mesmo. Você precisa voltar lá. Ela tem que ser porcaria, inclusive. Ela tem que ser. Você tem que melhorar aquilo depois, entendeu? É. Até ficar cozido. Mas, quando eu comecei, foi até um negócio engraçado. Eu não tinha intenção nenhuma de escrever livro de ficção. Eu estava desenhando uma história em quadrinho. Tinha desenhado já umas seis páginas. E aí, tinha uma cena que a menina ia dançar num baile. Eu não conseguia desenhar o raio do vestido. Ficava uma porcaria. Eu não sabia desenhar roupa de mulher. E deu tudo errado. Eu estava acostumado a desenhar os caras com espada e tal. Na hora que eu fui desenhar a menina dançando lá, eu não consegui, velho. Mas a história estava na minha cabeça. Eu falei assim, não, vou escrever aqui essa história para não perder. Aí saí escrevendo tudo. Quando eu vi, virou um livro. Eu estava gostando de escrever aquilo. E foi um negócio que eu aprendi anos depois. Uma colega minha que é muito foda nessa área de... Ela lê um livro meu, fez leitura crítica, né? E ela é dessa área de letras. Conhece muito de literatura. Ela falou um negócio para mim que eu nunca tinha pensado antes que é aí que eu saquei e que é por isso que eu escrevo. Ela falou o seguinte. Eu estava batendo um papo com ela falando sobre vários dos livros que eu escrevi, como é que era o meu processo de escrever. Porque o meu processo é escrita de descoberta. Eu vou escrevendo e vou descobrindo a história. Eu não planejo a história toda e tal. Tem gente que consegue fazer esse planejamento, arquiteto, tudo lá e tal. Mas não é muito o meu caso na maioria das vezes. Ela falou assim. Mas essa que é a graça da escrita. Você contar a história para você mesmo. Você vai descobrindo e contando para você mesmo. E aí eu percebi que especialmente depois que eu já estava um tempo batalhando nessa coisa de estudar roteiro, estrutura de história, você muda também. É meio que uma maldição, tá? Se você vai entrar nesse campo, fica preparado porque tem a maldição do cara que depois vai ler os livros dos outros, vai ver filme no cinema, vai ver série e de repente você vê lá e fala assim, ah, já saquei o que vai acontecer. Nossa, não, não. Porque você estuda a estrutura e você enxerga o que vai acontecer. Começa a ter aquela visão da mente, né? Do raio-x. E aí acontece um fenômeno que é o seguinte. muito do que está sendo produzido, eu diria assim, sei lá, metade do que eu vejo na Netflix, eu vejo, mas tipo assim, não gosto tanto. E aí eu descobri uma coisa legal que é eu criar a minha história. Nessa hora que eu estou criando a minha história, eu gosto porque eu estou criando uma coisa que é do meu gosto, né? Está me agradando em primeiro lugar. Então é uma diversão. É... É igual você jogar uma aventura solo de RPG que você está lá lendo e tal e jogando, se divertindo com aquela história, entendeu? É. Você está descobrindo ali na hora. É, então, eu acho que assim, para começar a escrever, primeiro escreva para você. Tá? Isso. Eu, eu, o que eu considero a escrita um milagre. Um pequeno milagre. Você constrói, principalmente porque tanto eu quanto o Carlos, a gente trabalha com escrita de gênero. Ou seja, de gênero, de ficção. A gente trabalha horror, ficção científica, fantasia, literatura de especulação. E o que eu acho legal da literatura de especulação é você criar um universo. Você cria um... Se bem que toda literatura, toda, até a mais, entre aspas, realista, porque não existe literatura realista. Tudo na literatura é ficção. Até aquela que assim, nossa, mas isso é igualzinho a vida é, mas não é a vida. É uma simulação. É um simulacro. É um recorte. É uma realidade virtual. Então, querendo ou não, até a mais realista das realistas, do... O mais naturalismo total da literatura é um universo construído pelo escritor. e isso, pra mim, é que é o grande barato. Você ter uma coisa que era zero, né? Tipo assim, Legião, era zero. Isso aqui não existia. Isso aqui era um branco e agora tem. E agora ele existe. Agora ele tá lá e começa a ter vida própria. Pra esse é o barato. Então, primeiro, descubra o seu barato na escrita. Né? E aí? E aí, cara? Aí, você pode escrever, pode ninguém ler, pouca gente ler, não sei o quê. Você não tá nem aí. Você vai escrevendo, vai escrevendo, e vai escrevendo e quanto mais você escrever, melhor. Segundo, vai começar a escrever, começa a ler. Infelizmente, hoje em dia, tem uma moda de escritores que não leem nada. Só que, quando você lê um escritor que não lê nada, tá na cara que ele não leu nada. Ou que ele leu um livro e decidiu escrever um livro. Isso é muito comum na nossa área de fantasia, onde o cara lê O Senhor dos Anéis e fala assim, ótimo, adorei O Senhor dos Anéis, agora vai escrever o meu O Senhor dos Anéis. Não tem problema nenhum quem faz isso, eu acho doido, tá escrevendo, tá mandando ver e tudo. Porém, quando passa para uns caras velhos de guerra, que já leu 500 mil livros, que nem eu, que nem o Carlos, tá na cara, fica na cara. que a escrita é ingênua, que a escrita é clichesada e tal. Então, galera, aí fica a dica aí para quem está escritor iniciante. Leia, leia e leia. Você quer escrever, você tem que ler. Ler muito. E não só no seu gênero. Leia o seu gênero, leia vários escritores e escritoras do seu gênero. Eu, para mim, eu acho que mulher escreve melhor do que homem. Essa é a minha opinião pessoal, tá? De ter lido muito livro. As mulheres me impressionam muito mais atualmente do que os homens. Então, leia muito escritor e escritora e leia fora do seu gênero. Quer ser original? Leia fora do seu gênero. Então, você escritor de fantasia, por exemplo, quando eu estava escrevendo Marca da Caveira, eu estava muito preocupado com isso. Tipo assim, eu queria fazer um livro de fantasia que não fosse de fantasia. Que tivesse tudo de fantasia, mas que passasse outros tipos de coisa que não fosse de fantasia. Então, o que eu fiz na época? Porque eu sou muito influenciado pelo que eu estou lendo no momento. Eu comecei a ler outras coisas. Então, eu comecei a ler livro de drama, monte de literatura feminina, porque eu estava, porque no Marca eu trabalhei com três protagonistas femininos. Então, eu comecei a ler a mulherada, ler Margaret Atwood, ler a mulherada toda. Para, justamente, para eu receber outras influências e para que aquilo entre na minha escrita, porque a gente trabalha com escrita de ficção e de especulação, que é um pouquinho diferente da escrita convencional, da escrita autoral e tal. Então, é uma escrita, é diferente o esquema. Isso depois a gente pode ver em outros podcasts, trabalhar em algum tema assim. E isso. E aí, por que que eu falo que é ler muito? um dos segredos do George Martin, do Game of Thrones, que explodiu, foi que ele resolveu fazer um livro de fantasia, mas a maior influência dele, e ele já falou isso em várias entrevistas, foi numa série de livros que eu li umas duas vezes, porque eu adoro, que chama Os Reis Malditos, do Maurício Druon, se não tenho engano. Vai lá no Nitro Blog, tem todas as resenhas. Que é uma saga de fantasia, uma saga de romance histórico, totalmente realista, baseada em história dos reis da França, uma série de reis que se envenenavam entre si, depois da queda dos Templários, lá aconteceu uma série de mortes, uma sequência de reis, e uma conspiração horrenda, e aquela politicagem e tudo, ele foi influenciado por isso, e também pela história da Inglaterra, e ele misturou isso, julgou isso, no todo aquele arcabouço de fantasia, com todos os tropos, a gente vai falar aqui também, no EscritaCast, a diferença entre tropo e clichê. Clichê é totalmente subjetivo, que é clichê para uma pessoa, não é para outra, e clichê, o que a gente chama de clichê, é preguiça de escritor. Tropo é outra coisa, tropo é estrutura narrativa, e isso, tropo, todo escritor vai ter que trabalhar com tropo, não importa, por mais original, até os escritores originais, eles trabalham com tropos, eles rearranjam tropos, ou eles criam novos tropos, uau, mas a gente sempre trabalha com estrutura narrativa, isso aí não tem jeito, tá, é parte da linguagem, mas clichê não, clichê é preguiça de escritor. Mas então, leia muito, então essa é a dica, leia muito, olha, eu cheguei a ler, quando eu estava lendo marca, quando eu escrevi no marca, eu faço isso, eu durante um ano, eu leio, o que eu curto, que é fantasia, ficção e horror, e eu sempre boto na minha lista de leitura outra coisa, então, às vezes eu leio um romance de bang bang, ano passado eu li uma saga enorme de, de, dos instrumentos mortais, que era de romance sobrenatural, então eu falei assim, qual que é o melhor romance sobrenatural? Eu pergunto pro pessoal, ah, Cassandra Clark, isso mesmo mortais, não, eu li tudo, sete livros, porque você sempre aprende algo novo num gênero, todos os gêneros, olha, escritor tem que ser que nem, entendeu, que nem a profissão mais antiga do mundo, você não pode recusar cliente, então você não pode recusar livro, então leia todos os livros, você sempre vai aprender alguma coisa, até de não ficção, inclusive. Com certeza, né, eu tô lembrando aqui que uma coisa curiosa que eu tô vendo você falar, e já de alguns anos, isso não é antes de ontem não, anos, eu acompanho o blog de resenhas do Newton, né, e ele sempre tá lá publicando tal livro, tal livro, aí eu conheci uma pancada de escritor foda, tipo Brandon Sanderson, Joe Abercombri, aquelas fantasias, Green Dark, eu falei assim, aí, cara, eu já escrevi aquilo, mas depois que eu li, eu falei, nó, isso aqui tem um monte de coisa legal que eu posso aproveitar, assim, não aproveitar que eu tô copiando, mas assim, você pega o espírito da Deus, e se inspirar, é, exatamente. Teve um negócio que eu adorei, que era tipo assim, é, 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 mercenários, escrotões, como personagens, aí, fui introduzindo isso nas minhas histórias, não igual, totalmente diferente, mas foi muito divertido isso, isso eu trouxe pro meu universo com a leitura, e você sempre, é, por exemplo, o meu universo, que eu já trabalho há muitos anos, que eu já tenho oito livros escritos nele, escrevi o último esse ano, um talapão de, se eu não me engano, 165 mil palavras, que eu escrevi 140 mil só esse ano, e, e esse último capítulo, ele é totalmente diferente de tudo que eu escrevi pra trás, porque tem um monte de coisa que eu aprendi, hoje eu já escrevo com uma intencionalidade, do tipo assim, eu quero trabalhar um personagem que tem tal característica, e uma personagem que tem tal característica, e, isso, eu quero ver uma coisa acontecer na história, então, eu já seleciono um tema, ou mais de um tema que vai estar sendo tratado na história, coisa que, no início, meus primeiros livros, isso era mais, tinha temas que apareciam, mas não era pensado, não é que eu planejo tudo, mas eu já penso sobre o que eu quero escrever, e muito disso, eu diria que 95% vem das minhas últimas 20, 30 leituras que eu fiz, porque eu percebo coisa, anoto, nossa, isso aqui, nesse livro, é legal demais, e tal, não se aflige muito com os outros escritores, Exatamente, e, a dica para ele, escritor brasileiro, é leia autores brasileiros, sabe por quê? Um dos problemas, eu trabalho com leitura crítica, com edição e tal, recebo muito livro para poder revisar, para poder fazer leitura crítica, para editar, para dar dica, faço consultoria narrativa, e uma das coisas que eu falo para os escritores iniciantes é leia autores brasileiros, sabe por quê? Às vezes eu noto a escrita muito dura, como se o escritor é brasileiro, mas como se já estivesse saindo uma tradução, e as traduções, por melhores que sejam, elas endurecem o texto, tá? Porque um tradutor bom, infelizmente, hoje em dia, é muito raro, porque os tradutores até, não é que os tradutores hoje em dia são ruins, é porque eles recebem pouco prazo, é pequeno, eles têm que entregar rápido, eu também trabalho com tradução, eu sei como é que é, né? E um tempo atrás, lá na EREC 70, os tradutores tinham tempo para fazer, muitos tradutores eram escritores, então eles recriam o texto, então a tradução era um pouquinho melhor, mas quando o escritor só lê tradução em português, o texto dele começa a refletir esse tipo de, né? Vamos chutar algumas bundas, né? Aquela coisa meio assim, Herbert Richards, tradutores, então, eu recomendo, leia autores brasileiros também, ah, mas leia, leia Rubem Fonseca, né? Leia o Machado de Assis, se você for escrever do século XIX, né? Leia autores novos, né? Tem o Caudela, tem um monte, tem o André Vianco, tem muita gente escrevendo hoje em dia, Leia pra você pegar o jeitão nosso de fazer, né? Pra você fazer, por exemplo, vai fazer uma fantasia, vai fazer um horror, vai fazer um ficção científica, mas faça com um jeitão brasileiro, com um estilão brasileiro, né? Por exemplo, lá no Maca da Caveira tem um personagem lá que é um carioca, tem outro que é um mineirão, né? O pessoal do Império lá, do Império, é catiano, que é o mega império do mal lá e tal, né? Eles falam português de Portugal, porque é pra dar aquela coisa de, né? Aquela coisa de elite e tal, assim, né? Então, vai dar uma maciada no seu texto, então leia escritores brasileiros e você vai pegar, tem muita gente fera e o legal da literatura brasileira é que a maioria dos livros são pequenininhos, cara, são curtinhos, cara, numa sentada você lê, é 100, 150 páginas, assim, então você vai ler lá, o Rubem Fonseca é pequenininho, assim, você, no, cara, é brutal, você imagina você passar, que é o que o Caldelo, o Leonel Caldelo fez, ele pegou o brutalismo do Rubem Fonseca e passou pra fantasia, ficou massa pra caramba, entendeu? Então, essas são essas dicas que quando a gente tá começando, se alguém me falasse, eu falava assim, uau, né? Você chega já no nível mais rapidamente. E aí, pra gente ir, mais que, meio que concluindo aqui o nosso podcast de hoje, né? Uma coisa importante pra quem tá começando, né? é aprender a terminar, né, Carlos? O que você fala sobre isso? É por isso que eu falo pro pessoal que tá começando, começar com conto, começar a escrever com muito conto. Tem uma técnica do Ray Bradbury que eu vou passar aqui pra galera, né? A técnica é o seguinte, o Ray Bradbury é um monstro da ficção científica e da fantasia, escreveu crônicas marcianas, escreveu tudo, Deus e o diabo da ficção, Ele tem esse livrinho aqui, que é muito... É um homem tatuado, é um homem tatuado? o Zen e a arte da escrita, que é um livro dele de dicas, falando do processo dele de escrita, muito bom esse livro aqui, muito legal. Então, o Ray Bradbury que ele é, pra vocês entenderem o seguinte, ele é meio que o pai do Stephen King, seria assim, o pai do Stephen King, porque antes do Stephen King era o Ray, o Ray, o Ray detonava, entendeu? Nessa coisa de conta, de história, de terror, o Ray dá pitaca em tudo, cara, ele escreveu tudo, que você imagina, fantasia, horror, terror, o diabo a quatro, um monte de história dele, virou filme, um monte de história dele, o cara é um monstro. E o Ray Bradbury, ele dava a dica, o pessoal, o pessoal falava assim, Ray, como é que eu faço pra ser o escritor? Falei assim, tira um ano, escreve cem contos, no centésimo conto, você já virou escritor, profissional, eu garanto pra você, escreva cem contos, então, fica aí a dica, quem quiser tentar fazer o challenge do Ray Bradbury, escreva cem contos. A minha frase sobre isso é uma só, não dá pra você se tornar um escritor melhor sem terminar suas obras, você tem que terminar. Exatamente. Se você escrever coisas pela metade, você nunca vai, sabe, você tem que ter uma coisa pra olhar pra ela, alguém ler e te falar. Nem que seja pra jogar não, tem que terminar. Tem que terminar. E aí, o que eu acho legal de conto, agora, gente, eu falo assim, começar com conto, é só pra você aprender a terminar. Conto, e a história curta, é que nem tocar violão, tá? É fácil, e ao mesmo tempo, é um dos instrumentos mais difíceis do mundo, O violão é isso, você conversa com quem tem a manha de música, eles vão te falar isso. Então, conta a mesma coisa, é fácil pra você, pra você começar, pra você aprender o começo, meio e fim, e ir trabalhando, e ganhando força, e ganhando, é, a auto-confiança, né? E ao mesmo tempo, é o formato mais difícil de todos, tá? Ele é o mais difícil, porque te exige ser preciso, ser sintético, e ir direto ao ponto. O conto é um soco. Quando você tá num romance, uma novela, uma noveleta, você tem um espaço de manobra, seu carro pode derrapar um pouquinho, você volta ele pra pista, e tal, tá tudo certo. No fim das contas, o seu leitor, por mais que você dê uma derrapada aqui, uma ali, ele vai falar, não, gostei do livro, foi bacana, me divertiu, agora o conto não. É uma pista apertada, ali, de alta velocidade, você derrapou, saiu pra fora, morreu. E aí, há dicas que eu sempre dou, né, leiam, leia contos, leia mestres do conto, entendeu? Leia os mestres do conto. Tem um livro que saiu aí no Brasil, tem um livro que saiu, que são os 100 melhores contos brasileiros de todos os tempos. Esse é um ótimo, é um ótimo livro pra você começar. Nessa vibe, só pra citar aqui, dois livros, vou mostrar aqui, os melhores contos brasileiros de ficção científica, organizado pelo Roberto Souza Caúso, e tem também aqui, os melhores contos, é o volume 2, só que chama Fronteiras, que são algumas histórias mais doidonas, que exploram assim, uma... saindo um pouco... Vibe mais experimental, mais experimental, mais literário experimental. Então, são muito boas esses coletâneos, vale a pena você ler. Inclusive, é surpreendente, mas tem aqui no meio, um dos autores, primeiro que tá aqui, Machado de Assis, como obra de ficção científica. Esse conto dele é muito doido, vale a pena você conhecer. E é uma... Quer dizer, já tá dentro de gêneros, você vai conhecer vários escritores brasileiros, tá aqui, foi parte das minhas leituras desse ano, esses... Excelente. Esses volumes. Excelente. Então, e tem esse, os 100 melhores contos do mundo, e os 100 melhores contos brasileiros, dos últimos... do século XX, e saiu um, mais recente, que é os 100 melhores contos brasileiros da última década, que é mó barato, pra você conhecer a galera nova, aí o pessoal, né, por isso que eu falo, eu falo pra todo mundo, leia muito, leia no gênero que você gosta, e leia fora também, e leia alta literatura também, pra você pegar umas manhas mais advanced, advanced level, assim, né, eu costumo falar o seguinte, né, quer dar uma caprichada na sua prosa? Começa assim, Caio Fernandes Abreu, depois lê uma Clarice Lispector, você vai dar um up na sua prosa, você vai ver como é que você pode fazer personagens extremamente interessantes, mais profundos, mais ambíguos, né, mais bizarros, e aí você coloca lá no detratador de fantasia, de horror, e de repente, eu tô adorando esse hibridismo, eu tô vendo esse hibridismo acontecendo por todos os lados, o cinema de horror, que é uma das minhas paixões, o cinema de horror recente, né, tem feito muito disso, às vezes você assiste filmes, que o título, o jeitão, todo é trash, de repente, tem um puta personagem ultra mega bem feito, assim, né, eu vou dar o exemplo, This Is Us, o Us, o filme chamado Us, que é Nós, o Get Out, né, que saiu, eu assisti ontem o Ready or Not, que é um filme trechão, mas super profundo, assim, é uma corra, né, esse que você falou, é, corra, exatamente, então esse hibridismo é algo que o público tá pedindo, então não é porque você tá fazendo literatura pulp, literatura de fantasia, que você, você tem que, você tem, vai ter que, hoje em dia, o público tá querendo que você cuide dos seus personagens como se fosse alta literatura, então o bicho tem que ralar, e pra isso tem que ler muito, escreve, começa o seu conto, aprende a terminar o conto, o conto é um soco, o conto é um soco, isso é o Júlio Cortázar que fala, né, enquanto o romance, você ganha por pontos, é tipo uma luta de boxe inteira, que você vai ganhando, você consegue um ponto aqui, um ponto ali, fez um capítulo, pá, conseguiu um canjo de esquerda, o outro capítulo foi meio macapenga, mas o próximo, você consegue, né, você ganha por, você vai ganhando por pontos, né, um romance, o conto, você tem que ganhar pro nocaute, você tem que acertar um soco, você tem uma chance de mover o seu eleitor, ou fazer ele se emocionar, ou fazer ele ficar assim, nó, ou acertar um direito no queixo, assim, uma reviravolta no final, ou surpreender por causa da forma, pelo formato, então o conto tem esse lado mais difícil, mas tem um lado que é de você contar uma historinha do começo, meio e fim, né, aprender a começar, né, tem gente que é contra fanfiction pra começar, porque acha que vicia, eu tô cagando e andando, eu acho fanfiction do caramba, eu já escrevi muita fanfiction, né, nos anos 90, sim, por causa que eu tava, apesar de já ter escrito antes, né, eu lembro, eu com 14 anos, escrevi um livro do Highlander, que era fanfiction, lá nos anos 80, a mão, de caderno, eu levei pra escola e todo mundo adorou minha fanfiction do Highlander, que era um, um imortal brasileiro, que era um índio brasileiro, que ele era um Highlander, ele ficou imortal, e aí ele vai seguindo na vida, eu lembro disso, tinha 14 anos que eu escrevi, então fanfiction é doido demais, sempre existiu, antes da internet, a gente fazia, eu acho muito legal, tem muito escritor hoje que começou com fanfiction, a Cassandra Clark, dos Instrumentos Mortais, ela começou com fanfiction de Harry Potter, hoje é uma das escritoras que mais vende no mundo, tá, na série dela, né, o, quem que mais, tem muita gente que começou com fanfiction, então fanfiction é uma dica aí, boa pro pessoal, começar a afiar as coisas, mas a única coisa que eu falo pro pessoal da fanfiction é, pense sempre que em, depois da sua fanfiction, crie um negócio seu, né, tenha isso em mente, de um dia você criar o negócio seu, uma coisa sua, e tal, né, e que isso é, eu acho que o único receio que eu tenho da fanfiction, pra quem almeja virar escritor, é você ficar preso naquele universo que é delicioso e tal, né, e não, é, arriscar a criar uma coisa nova, sua, né, e diferente, e tal, né, e pra gente terminar, Carlos, que você conhece mais, começar a escrever pelo Wattpad, o que você acha do Wattpad, você conhece bastante a, é uma rede social, gente, pra quem não conhece, é uma rede social, isso, pra escritores e leitores, ele, quais são as características, permite você publicar seus contos, seus romances, dividindo em partes, ou por capítulos, até mesmo, você pode dividir um conto em cinco partes, né, e é muito interessante, porque o mais legal do Wattpad é que ele te permite a interação com o leitor, ele vai te dar feedback, e o pessoal comenta mesmo, chega lá no seu texto, comenta, e comenta, muitas vezes, parágrafo ou parágrafo, a pessoa vai lá e comenta, não, isso aqui foi muito engraçado, hoje mesmo eu recebi um comentário lá, tem uma cena que eu fiz, que corta a garganta de alguém, porra, o cara, porra, como assim, você corta já de cara, e tal, aí daqui a um parágrafo, era uma pegadinha, né, aí a pessoa comentando assim, porra, você me pegou nessa, né, o cara vai comentando, parágrafo, e você vai vendo, por exemplo, pra mim o feedback, ah, funcionou, surpreendia um cara, e depois ele falou, ah, você me pegou, não era de verdade, a cortada de garganta, né, que é assim, podia até ter, mas mais tarde na história, no segundo parágrafo já, já tava meio, tava meio cedo. Então é um bom lugar pra você ganhar, pra você ter feedback, ter feedback, ganhar confiança. e as pessoas também, outra coisa que tem, eu não consigo fazer isso, mas muitas pessoas que eu conheço lá, fiz muitos amigos lá, é muito legal, é um ambiente bacana, elas vão escrevendo a história, e postando, como se fossem esses folhetinhos de jornal, seriado antigo, né, toda semana você posta um novo capítulo, e o pessoal vai pedindo, o único negócio disso, que eu já morri de raiva umas cinco vezes, que você começa a ler uma história de alguém, aí de repente o cara some, vai escrever uma tese de doutorado, e deixa o livro pela metade, você fica lá, tava gostando do livro, e pá, não continua mais, fica pedindo, e o cara não responde, mas acontece, mas por outro lado, uma coisa muito legal que tem, você escreveu lá, seu primeiro capítulo, um monte de gente começa a comentar, ô, que legal, te dá um incentivo, de falar assim, pô, mas agora tem três caras lá, esperando eu escrever a próxima parte, então te ajuda a escrever, e mostrar o que vem depois, entendeu? Então também é um bom incentivo, pra você escrever alguma coisa, você põe lá, o segredo básico é o seguinte, você põe um aviso, isso aqui não é versão final ainda, é beta, eu tô escrevendo aqui, pra vocês experimentarem e tal, escreve lá, é até bom, pra gente não ter esse medo, é um lugar acolhedor, porque por exemplo, vamos supor, você ficou lá meses escrevendo uma história, aí você fica assim, ai, vou dar pra alguém pra ler, pra alguém da minha família, pra algum amigo meu, mas e se ele não gostar, e se ele falar que eu sou ruim, tô lembrando do George McFly aqui, do Divaldo Futuro, que ele falou assim, e se eu não gostar, e falar que eu sou ruim, ele era todo travado, e depois quando voltou no tempo lá, ele publicou os livros de ficção científica, porque ele ficou mais, né, então o Watchpad é, tipo assim, são os desconhecidos lá, você põe, ah, põe o pseudônimo, é, é, cuco maluco escritor, 34, põe sua história lá, e o pessoal vai comentar, ninguém vai saber que é você, e você vai ter um retorno, é muito legal, é, eu recomendo, é muito bom mesmo. Isso, e como toda rede social, né, eu tô lá também no Watchpad, mas infelizmente, não tenho tempo pra mexer lá, mas eu tenho vários inscritos que eu deixei lá, eu acho super legal também, mas como toda rede social, você tem que engajar, entendeu? Então, se você quiser que te leiam, leia dos outros, e comente, você tem que engajar, tem que fazer parte de uma comunidade, aí a comunidade vai te, é, você fazendo parte, e engajando e tudo, a comunidade vai também engajando com você, e tal. É isso mesmo, é uma troca de experiência, uma troca de experiência. Você leia dos outros, comenta, aí ele vai, interessa pelo seu, e te lê, e você vai fazendo amigos, eu tenho vários amigos lá, que são pessoas muito bacanas, estão sempre recomendando meus livros, e outra coisa, é um ótimo lugar pra você formar audiência, eu já tenho lá uma quantidade de seguidores, que eu não tenho em nenhuma outra rede, isso vai fazendo, meus livros, vai criando seu público, entendeu? Vai criando o público. Homem Café mesmo, é um dos livros que eu tenho mais leitura, e aí dá suporte pra você expandir, mais os projetos e tudo. Então ok, olha, eu acho que foi ótimo, por esse nosso primeiro EscritaCast, tem aqui uma dica de livro. Ah, dica de livro, isso, agora dicas de livro, do Tio Nitro e do Tio Carlos, que é tio também. Eu sou tio de oito sobrinhos. É. Mas é o seguinte, e além de ter uma molecada nova do RPG também. Beleza. Esse livro aqui, Mistério de Deus, o escritor, a gente tava falando sobre lei, escritor... Brasileiro. Nacional, né? Brasileiro. É o Roberto de Souza Caúza, ele é muito conhecido pelas obras de ficção científica dele, tem uma série muito boa de ficção científica, que é o Universo Galáxia, é do século XXV. Em um momento mais pra frente eu vou falar dele, porque ele é muito legal. Mas esse livro aqui é uma talapa, tá? Ele tem 600 páginas, letrinha miúda, tijolão. Eu levei uns dois, três meses lendo esse livro, mas curti demais. É uma fantasia, é um horror, assim, que se passa na década de 90, no interior de São Paulo. Você vê aqui que na capa, pra quem tá vendo, né? Ela tem uns carrões... Isso, no show notes a gente vai botar o link, pessoal. É, vamos botar o link. Tem essa temática de carrões envenenados, Dodge, Maverick. E é uma história de que... De uma gangue de assassinos, misteriosa, meio sombria, que sai matando as pessoas, mendigo, prostituta e tal. E um cara, que é um ex-presidiário, no primeiro dia que ele tá saindo, andando assim, saindo da prisão, tem toda uma história dele, né? Ele é atacado por essa gangue e fica instigado a descobrir... Sobrevive, né? Ao ataque. Tentam matar ele. E aí ele fica instigado a investigar, a descobrir. Ele vai fazendo alguns amigos na... Ele reencontra alguns amigos na cidade dele, ele volta. E é um livro, cara, que tem um estudo de personagens, os personagens desse livro. Ele não é um livro, tipo assim, horror rápido. Na verdade, a característica dele é assim. Você vai ler 80% do livro, é uma história normal. Claro, tem percepções de carro, mas o horror não apareceu ainda. Dá umas pistas, assim. O horror, ele vem mais pro final. Então, é uma construção lenta. E nisso, você mergulha naquela cidade no interior de São Paulo, no universo, que é muito legal. Tem aquela coisa, né? Tá aqui implícito nesse livro, aquela dica que a gente às vezes dá. Escreva sobre o que você conhece. Mas a cidade onde se passa o livro é justamente a cidade onde o escritor cresceu, se criou. Então, você vê que ele tá falando ali de uma coisa que ele conhece muito. Eu nunca fui nessa cidade, Sumaré, mas depois de ler o livro, eu já senti que já fui lá, entendeu? Porque é realmente um livro, assim. Eu já li vários outros livros dele como autor de ficção, mas nesse é um aprofundamento, assim, dos personagens, que é muito bacana. Recomendo muito a leitura aí. E aí, quando chega a parte do horror, é punk, é legal também. Então, jóia. Excelente. Então, fica aí a dica. Como é que ele chama? Mistério de Deus, Roberto de Souza Caúso. Tem a resenha dele, se você quiser ler um pouco mais, uma das últimas que eu publiquei lá no meu blog, selo-multiversos.com.br. Ah, legal. Você pode achar lá a resenha desse livro. Ótimo. E, seguindo a dica aí do... A dica do Carlos de livro nacional, né? O que eu estou lembrando aqui de um livro nacional sensacional de um escritor que é um dos meus favoritos, assim, aqui no Brasil, que é o Samir Machado de Machado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele faz essa coisa híbrida entre a literatura pulpe de aventura com a literatura, com a alta literatura, né? Então, eu vou recomendar dois livros dele que eu já li, já tem alguns anos. Eu fiz até vídeo-resenha. Vocês podem ver. Que é, um, Os Quatro Soldados, que pra mim ainda é o melhor, o top livro dele, que levou muito tempo, quase 10 anos escrevendo. São Os Quatro Soldados, que é um livro espetacular. Eu preciso relê-lo. Eu gosto de ler várias vezes um livro, assim, que tem uma prosa bem trabalhada e é sensacional. E Homens Elegantes, que é divertidíssimo, maravilhoso, super atual. Só vou deixar isso aqui. Que também se passa no século... É do século XIX. Século XIX, eu acho. E é meio steampunk, assim, quer dizer, tem um... Não é steampunk, mas tem todo aquele climão. Então, Homens Elegantes e Os Quatro Soldados. E o resto, né? Vocês podem ler qualquer coisa do Samir Machado de Machado, que é doido demais. Ele tem coletânea de literatura pulpe, ele fez uma espécie de Jurassic Park. Jurassic Park Brasileiro, eu ainda não li esse livro. Todo mundo me falou que é bom demais, né? Então fica aí a dica, Samir Machado de Machado. E é isso aí, pessoal. Então vamos terminando hoje o EscritaCast. Vocês podem comentar aqui, tanto no site do Carlos, o Multiversos, né? Como é que chama o seu blog? Trelo-multiversos.com.br Isso. O Multiversos Blog. Isso, o Multiversos Blog. Meu perfil lá no Watchpad, eu tenho lá umas 30 e tantas obras, contos. Exatamente. Vários romances, vocês podem ler à vontade. Se quiser comprar também na Amazon, tem os dois primeiros livros da minha série Olhos Negros e Maré Vermelha. Olhos Negros e Maré Vermelha. Foi premiado em 2015, né? E o Maré Vermelha. É, esses dois estão na Amazon. E os outros tem lá no Watchpad também. Exatamente. E aí coloca aqui embaixo, pode colocar aqui no vídeo, pode colocar aqui no blog, lá no Nitro Blog, aqui no canal Newton Nitro e no site oficial do EscritaCast. Bota sugestões, sugestões para próximos episódios, sugestões de temas. Os próximos episódios do EscritaCast a gente vai trabalhar coisas mais específicas, coisas técnicas, como o primeiro ato, o segundo ato, como construir personagens e coisinhas assim, e trazer mais dicas de livros para vocês. Ok? Então fica aqui o grande abraço aqui do Newton Nitro e do... Carlos Rocha. E até o próximo... Um abraço, até a próxima. Isso, e até o próximo EscritaCast! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto